Primeira Feira do Empreendedor, do Distrito Urbano do Nova Vida. Inscreva-se já e participe do maior evento do empreendedorismo. Aproveite esta oportunidade para expor seus produtos e partilhar experiência. Veja no dia 14 a 15 de dezembro, no Atrium Nova Vida. Lema Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento. Atrativos, exposição de produtos e projetos e ideias. Seminário de Capacitação Empresarial. Debates, momentos culturais e entre outros. Contactos, 912 86 19 48 ou 912 97 27 02. E-mail, feiraempreendedor2018, arroba hotmail.com. Apoios, Atrium.